Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem. Se você tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo ao canal 3 é demais. Hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo que é assim, muitas pessoas podem criticar, olhar e falar Ela tá falando da vida pessoal dela Nossa, ela tá expondo a vida dela ou expondo a vida dos filhos E a intenção desse vídeo não é isso, de jeito nenhum É, na verdade, esclarecer algumas coisas que vocês me perguntam muito Vim responder algumas perguntinhas que vocês me fazem Eu recebo tantas perguntas, gente Qual que é a minha idade, onde eu moro, onde ficam esses lugares que eu mostro aqui no YouTube Referente à loja Muita coisa que vocês me perguntam Então eu resolvi trazer esse vídeo separado Porque eu acho assim, falar um pouco de festa e um pouco de... Não digo vida pessoal, mas outras coisas, misturar tudo fica meio confuso, sabe? E eu sei que tem muita gente nova aqui no canal Que chegou agora, que não sabe ou que não acompanhou os outros vídeos Então por esse motivo eu vim aqui conversar e contar um pouquinho sobre mim Sobre como eu criei essa paixão por festas E vim explicar algumas coisas pra vocês E também assim, eu espero que vocês nesse vídeo entendam Que existem muitas mães que podem se identificar comigo E eu quero assim dizer pra vocês que eu tô trazendo esse vídeo Se você tá com algum problema na sua vida Eu quero te falar tudo nesse vídeo, tá bom? Então, fique aí Se você quer saber o que eu tenho pra falar pra vocês O que eu tenho pra responder de perguntas Vem comigo Bem, como todo mundo sabe Eu me chamo Alana Alves Alana, não me diga! Eu coloquei esse nome porque o meu nome é um pouquinho comprido Meu nome na verdade é Alana de Oliveira Alves Batista Que foi o meu nome de solteira E como eu casei, eu usei um outro nome Mas atualmente o meu nome é Alana de Oliveira Alves Batista Então assim, meu nome é enorme Então por isso que eu abrevio sempre o Alana Alves E todo mundo me conhece assim Por Alana Alves O título do vídeo, como vocês viram Foi um título referente aos 18 anos Porque assim, eu quis colocar Gravidar aos 18 Porque foi a idade que eu engravidei E eu sei que tem muitas meninas Que vão se identificar comigo em relação ao que eu vou falar aqui Hoje em dia, atualmente Eu tenho 27 anos Acho muito engraçado que quando eu pergunto a minha idade Que eu falo, tenho 27 Todo mundo fica, nossa Eu achei que você tinha menos Me senti agora Errou! Todo mundo fala isso, gente Mas eu não sei porquê Mas todo mundo fala que eu achava que eu tinha, sei lá 20 Já me deram até 16 anos Eu já achei meio exagerada Mas já me deram bastante idade a menos da minha idade Iludida Então, eu tenho 27 anos Já me perguntaram aqui no canal também Algum comentário Quantos anos eu tenho Eu moro na cidade de Registro Interior de São Paulo Vale do Ribeira E a primeira coisa que eu vou fazer Quando sair É conseguir a sua transferência Pros confins do Vale do Ribeira A gente conhece aqui pelo Vale do Ribeira E aqui a minha cidade é assim Pra quem não conhece Tem registro É a capital do Vale do Ribeira Vamos dizer assim Fica próximo de Ilha Cumprida Iguap Eu moro aqui Desde os meus 9 anos Antigamente eu morei em São Caetano do Sul Com a minha mãe E depois a gente vem embora pra registro Eu tinha 9 anos, tá bom? Então, eu moro aqui no Vale do Ribeira Eu tenho 3 filhos O Pedro Antônio De 8 anos A Maria Valentina E a Maria Helena A Maria Valentina tem 2 anos 2 e 2 meses E a Helena tem 2 meses Então elas tem diferença de 2 anos certinho Gravidei do Pedro com 18 anos Que foi o meu primeiro relacionamento Eu namorei assim Desde os meus 15 Com essa pessoa Com o pai do Pedro Até os meus... Até os meus... Lembro porque a gente ficou Um tempo junto A gente foi casado Um tempo E... Então eu engravidei com 18 anos Na época assim Foi um choque pra mim Pra minha família É... A minha mãe Quando ela soube Deu uma crise de riso Assim nela É... 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 O direito O direito O meu esquerdo O meu pé Minha perna Foi tudo É... Com 18 anos Eu tava na faculdade Eu fiz um ano de direito Tranquei a minha faculdade Pra cuidar do Pedro É... O direito cobra muito de você Então eu preferi renunciar A minha faculdade Naquela época Por ele Sabe? E... Aí quando foi no outro ano Que era pra me voltar Eu já desisti Não quis Porque eu teria que ficar Muito tempo assim Longe dele Porque... Cara, você tem que estudar muito Você tem que ler muito Então eu renunciei um pouco A essa parte Por conta dele E acabei deixando Não continuei Antes de eu engravidar Do Pedro Eu sempre gostei Dessas coisas de festa Porque a minha tia Tem o costume Tem o costume Tem até hoje De fazer festa Pro meu primo Então eu sempre participei Sempre ajudava Minha mãe sempre gostou Muito de fazer decoração Também Então a minha mãe Sempre ajudava A gente mexia com os docinhos Então desde nova Assim, desde pequena Criança mesmo Eu sempre estava envolvida Com as coisas de festa Tudo que eu fizer Eu vou tentar melhor Do que já fiz Vai malumbra Quando eu engravidei Do Pedro Foi a gente mesmo Que fez o meu chá Então há oito anos atrás Era todo Aqueles babados De mesa Assim Não tinha personalizado Era só docinho Brigadeiro Beijinho Bala de noiva Que tinha muito Na época E conforme o tempo Foi passando Eu sempre gostei disso Sempre fazia festinha Do Pedro Na minha casa Fiz num salão Com três anos Eu fiz tudo A gente só pegava A parte da locação Da decoração mesmo Aí depois eu fiz O chá de bebê Da minha tia E foi daí Que eu fui criando Amor Por essa parte De festa De personalizados E tô aí Faz mais de oito anos Fazendo as suas Coisinhas de festa Desde muito nova Todo mundo sempre falava Lana Por que você não faz Pra vender Nossa Lana Você tem dom Pra isso Nossa Olha como você é talentosa Todo mundo sempre me falou isso Você gosta de fazer isso Por que você não faz isso E eu, né Ficava naquela Será, será, será Quando foi No ano que eu engravidei Da Maria Em 2016 2015 Foi 2015 Eu resolvi Começar a fazer Essas coisas Pra vender mesmo Foi daí que eu comecei A entrar Com a parte De personalizados E no ano passado Que eu resolvi Assim Fazer festa Eu trabalhei com decoração Aqui na minha cidade Eu fazia decoração Aqui Fazia nas cidades Vizinhas E quando foi Esse ano Eu resolvi voltar Pro meu serviço Que é o que eu tô Atualmente Eu trabalho Numa escola De inglês Aqui na minha cidade O nome da escola É FISC Lá é tanto Escola de inglês O mesmo prédio Tem uma escola De inglês E tem também Uma faculdade Que é a Unisuzumar Onde eu trabalho Atualmente É nisso E respondendo Uma pergunta De vocês Gente Como vocês me fizeram Essa pergunta Nesse aniversário Da Má Eu já imaginei Que vocês iriam Fazer essa pergunta Pelos vídeos Anteriores Como vocês sabem Já tem vários vídeos Aqui no canal De vlog Tem preparativos Tem do meu chá Do meu chá de bebê Tem vários vídeos Então assim Eu não digo Que vocês Estão sendo invasivas Me perguntando isso Porque eu me deixei Abrir pra isso Eu acabei mostrando Isso aqui no canal Então eu sei Que vocês se preocupam Eu sei que tem Muitas meninas Que gostam de mim De verdade De mim Da minha família Uma vez eu ouvi De uma seguidora Que parece que É como se você Pegasse um Tivesse um apego Com a pessoa Como se você Tivesse ali Na vida da pessoa E eu sei que vocês Me perguntam isso Por esse motivo Então é por isso Que eu resolvi Trazer aqui E explicar um pouco Pra vocês Pra que vocês entendam E também pra você Que é mãe E deve estar passando Por alguma situação Assim Uma separação Ou algo do tipo Eu quero te dizer Que nada na vida Acontece por acaso Olhe pra mim O que eu vou contar Pra você E entenda Que os nossos problemas Às vezes são tão pequenos Diante de situações De outras pessoas Que esse é o motivo Da gente seguir em frente Pensar em coisas positivas Sabe? Então é isso que eu vim gravar Aqui nesse vídeo Pra vocês Pra quem estava perguntando Referente ao pai da má Vou deixar algumas perguntas Que vocês me fizeram aqui Vou mostrar Vocês me perguntaram Cadê o pai dela? Gente, se vocês souberem dele Me contem Porque nem eu sei É mentira É isso mesmo A Bíblia diz, meu filho Que a gente tem que orar Pelos que nos perseguem Porque se eu tivesse algum filho Ele não fazia isso Eu tinha O recado que eu tenho pra ele É esse Eu não tenho raiva dele não Ainda estou orando por ele Eu vou mandar o recado pra ele O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder O sangue de Jesus tem poder Faz o inferno estremecer Faz o satanás correr E o milagre acontecer O pai dela Ele foi embora A Helena tinha 15 dias Como que eu vou explicar pra vocês Assim Que eu não quero também Prolongar o assunto Não quero falar mal de ninguém Não quero nada Só quero vir mesmo Contar isso pra vocês De uma forma assim Não tão invasiva Ele foi embora Ela tinha 15 dias Ele usou como se ele não arrumasse um emprego Na minha cidade Sabe? Só que pra mim é assim Meninas Eu já trabalhei de tudo Que vocês imaginarem na vida Eu já trabalhei no hospital Trabalhei em farmácia Trabalhei em cartório Trabalhei muitos anos em cartório Trabalhei em cartório De notas e protestos Civil Já registrei muitas crianças Acho que esse é o meu amor por criança Então Já vendi Vendi a chocotone Vendi a festa na caixa Então tudo que aparecia Meninas Já fiz unha Já fui manicure também Então assim Tudo que aparecia Eu faria Eu faço Entendeu? Tipo Se amanhã ou depois eu sair do meu serviço Eu vou lá e vou fazer uma unha Se amanhã ou depois Eu precisar fazer alguma coisa Eu vou fazer Eu não tenho vergonha de tomar Tomar a cara e fazer Eu sigo pra essas coisas O importante é eu estar do lado dos meus filhos O importante é eu estar fazendo o melhor pra eles Porque eu sei que Deus coloca Pra cada pessoa Uma Não Uma missão Vamos dizer assim E a minha missão foi Cuidar dos três Se um dia Eu Sei lá Todo mundo fala Ah mas você vai encontrar uma pessoa boa na sua vida Deus vai colocar alguém na sua vida Você vai ser feliz Gente isso não é o que me importa agora O importante na minha vida É cuidar dos meus filhos Dar o melhor pra eles Fazer eles crescerem Serem Adolescentes Responsáveis Ser um adulto Honesto Então tudo isso É o que eu quero pros meus filhos Se um dia encontrar alguém na minha vida Isso vai ser consequência Lá na frente Entendeu? Mas não é o que eu penso no momento E da onde vem essa força Sabe? Que eu falo assim Que quando ele foi embora A Helena tinha 15 dias Então eu não sabia da onde tirar forças E eu falo que eu busquei a minha força Lá da onde eu não tinha mais Então é isso que eu vim falar pra você Não existe mãe solteira Entendam isso Não existe mãe solteira Solteira é um estado civil Você pode ser solteira Você pode ser casada Você pode ser divorciada Mas você nunca vai deixar de ser mãe Ser mãe não é um estado civil Ser mãe é ser todo dia a mesma coisa Tem mães que não dão valor a isso Assim como tem pais que não dão valor a isso Assim como tem pais que eu já vi Que dão valores Meu Deus Muito mais que uma mãe Entende? Então é isso que eu vim contar pra vocês Assim Pra você tirar forças De onde você não tem Não se sinta fraca ou diminuída Eu escutei isso Foi uma coisa assim Que na hora me deixou chocada Mas depois eu falei Deus perdoa essa pessoa Porque ela não sabe o que ela fala Falou assim Quem que vai querer você Uma mãe com três filhos? Daí eu olhei e falei Gente A pessoa não sabe nada Porque o importante Não é você ter alguém na sua vida Falando em relação a homem Ou mulher Sei lá o que O importante É você ter a paz Que não compra Sabe? A sua paz Ninguém compra Então Se ele foi Ele não tem contato com as meninas É assim Ele manda mensagem Procura não responder Não por nada Então eu prefiro assim Deixar a situação como tá E eu vou criando elas Conforme eu posso Vou dar o melhor pra elas Eu queria que vocês entendessem Que não fui eu Que não chamei ele Pra um aniversário Eu não Não fui isso Entendeu? Foi essa situação Que aconteceu Tá bom? Eu espero que fique claro Pra vocês Então sim Se vocês É... Puderem É... Não... É... Como que eu posso dizer? E não muito a fundo Em relação a isso Porque eu acho que Afinal de contas Fazem dois meses Que a Helena Nasceu Fazem dois meses E quinze dias Então fazem dois meses É tudo muito recente Pra mim Eu falo que se fosse Uma outra pessoa Sei lá Entraria numa depressão Pós-parto Ou sei lá o que E eu tô aqui Firme e forte Guerreando Lutando Lutando Porque eu sei Que a minha recompensa Não vem da terra Mas vem de Deus Tá bom? Então você que é mãe Não se sinta sozinha Eu quero dizer pra você também Que é mãe solo Mãe solo, gente Não é só ser mãe É... Sem um pai do lado Né? Ser mãe solo É você fazer tudo Pelo seu filho Mesmo até você Estando casado Com alguém Você também pode ser mãe solo Estando com uma outra pessoa Então preste bem atenção Na sua vida Sabe? Coloque quem é prioridade Na sua vida Coloque na balança O que vale mais Os seus filhos Ou o seu relacionamento Então foi isso que eu pesei Diante disso tudo E hoje assim meninas Eu estou bem Por quê? Não sei o que Você não gostava dele? Não Pelo contrário Eu amava muito Eu amava tanto Que eu dei várias chances Só que a partir do momento Que você entende Que aquilo não é É porque não é Entendeu? Então eu estou assim Bem feliz Comigo mesmo Tá bom? Essa é a... Respondendo a essa Pergunta que vocês Me fizeram muito Muito, muito, muito Que vocês queriam saber Tá bom? Referente A Maria Helena Vocês me perguntam O que é aquele negócio Azul Aquela luz E eu Vou responder pra vocês A Maria Helena Tem descolamento É... Até esqueci o nome agora Descolamento Olha a ideia Nem é descolamento Lasia congênita De quadril A displasia congênita De quadril Eu vou resumir pra vocês Porque pra me explicar Eu teria que trazer Um outro vídeo Falando A displasia de quadril Nada mais é Que o quadril dela Tá aqui A perninha tá aqui E ela fica dançando Sabe? Então ela precisa usar Aquela fralda Pra que o quadril A perninha dela Encaixe no quadril E mantenha coladinho Pra que ela não Não ande Mancando Futuramente Ou tenha que fazer Uma outra cirurgia Tem que fazer Alguma cirurgia Tá? O tratamento dela Vai ser até um ano Pelo que o ortopedista Disse E nesse período Ela tem que manter Com aquela fraldinha Independente Se tá sol Tá calor Tá frio Tem que manter 24 horas Só tirar na hora De tomar banho E na hora De trocar Então ela vai manter Essa fraldinha Até ela fazer Um aninho de idade É difícil Pra caramba, hein? Tem horas que Dá um aperto No coração De ver ela Suando Chorando Desesperada Daquele jeito Mas eu sei Que é o melhor Pra ela A ortopedista O ortopedista Que atende ela Disse assim Que se não colar Tem que fazer cirurgia Mas 90% Dos casos Colam, sabe? Encaixam Já vi vários casos Assim Então isso me tranquiliza Um pouco mais, sabe? Mas vou falar pra vocês Que é fácil Não é Ela tem que passar sempre No ortopedista Tem que fazer tratamento diário E com isso Ela acaba sendo um pouco Mais frágil Do que o Pedro E a Valentina Sabe? Então ela acaba sendo Um pouquinho mais frágil Em tudo Tem que ter um cuidadinho A mais, tá? E também Eu quero agradecer Aos 17 mil inscritos Eu espero muito Que esse canal Cresça cada vez mais Porque o canal É voltado sim Pra festa Pra maternidade E assim O canal aqui É pra ajudar vocês Porque eu sei Que assim como eu Existem várias mamães Que botam a mão na massa Ali pra fazer Porque assim meninas Eu sou Isso aqui Que vocês veem Aqui nos vídeos Eu não sou rica Não sou rica Eu que eu tenho Na minha casa Eu tenho Eu já vi Várias youtubers Ou até Várias meninas Assim Que as vezes Querem mostrar Uma coisa que não é E na verdade A realidade não é essa A gente tem que ser O que a gente é E isso faz com que As pessoas se aproximem De você Por você ser Aquilo que você é Não usar uma máscara Sabe? A partir do momento Que você deixa A sua máscara cair A realidade Na sua vida acontece E o que eu gosto Muito Que me deixa Muito feliz É porque eu sei Que as indicações Que eu faço Aqui no canal São indicações Verdadeiras Eu jamais vou trazer Uma indicação De uma coisa Que eu não goste Entendeu? Então tudo que eu indico Aqui no canal Eu tenho certeza Que se vocês forem atrás Vocês vão gostar Então assim Graças a Deus Através da minha vida Várias pessoas Têm sido abençoadas E Isso me faz Continuar com o canal Tá bom? Acho que é isso Acho que eu respondi Algumas dúvidas de vocês Gente Teve uma pergunta Que me fizeram no Instagram Vou deixar a pergunta Aqui pra vocês Flor, me perdoe Mas foi muito engraçada Sua pergunta Porque Quando eu falei pra minha mãe Minha mãe ficou assim Não, nada a ver, irmão Eu não sabia nem o que responder Sabe? Gente Primeiro Eu fiz a laqueadura Se você não assistiu o vídeo Vou deixar linkado aqui Pra vocês assistirem Fiz a laqueadura Então eu não posso ter mais filho Só se Deus falar Filha Eu te amo Tanto Nossa Você cuida tão bem Você cuida tão bem Se você for mandar mais um filho Mas eu acho que Deus Não vai fazer isso agora Não é, papai? Não dá, né? Deixa eu cuidar dos três aqui Tá bom E ela me perguntou Se eu adotaria um filho Sim Eu adotaria Sem problema nenhum Não quer dizer uma coisa Que eu vá fazer agora Né? Porque eu digo financeiramente Mas se um dia acontecesse De eu querer adotar uma criança Sim, eu adotaria Até porque eu sou apaixonada Por criança Eu esqueci de falar Vou contar também Como eu falei pra vocês Eu tranquei minha faculdade Eu fazia direito O ano passado eu voltei Pra faculdade Mas eu voltei a fazer um outro curso Que é o curso de pedagogia Que eu sou assim Apaixonada Meninas Eu fiz um ano de pedagogia E eu realmente me encontrei Sabe? Eu sempre gostei de criança Sempre Eu cuidei de criança Na igreja Sempre foi a pessoa Que cuidava de criança Na igreja Sempre gostei disso E gostava de fazer As coisinhas na igreja Referente às crianças E quando eu conheci O curso de pedagogia Eu assim Me apaixonei por completo E aí eu fiz um ano No tempo que eu estava separada E aí quando foi esse ano Como eu voltei com o pai das meninas Eu tranquei minha faculdade E aí agora no final do ano Eu fiz minha matrícula de novo E agora eu vou voltar Para o meu curso de pedagogia Se Deus quiser Eu vou finalizar ele até o fim E assim O que eu pretendo É continuar com festa Continuar dessa forma E o meu sonho mesmo Do fundo do meu coração É trabalhar Em escolinha Em creche Eu sou apaixonada Por essas coisas Sabe? Eu gosto muito Sim Tudo vai ser Na direção de Deus Claro Acho que o vídeo Vai ficar um pouquinho longo Mas eu acho que eu respondi As perguntas de vocês Tá? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que tenha ficado Tudo esclarecido Espero que vocês me entendam Referente a algumas coisas O que eu tiver de falar O que eu tiver de contar Eu vou chegar aqui E vou contar pra vocês Se vocês tiverem assim Em relação a A não sei A minha vida como mãe De três filhos A minha rotina Se vocês quiserem saber Assim um pouquinho Eu posso trazer também Aqui no canal Talvez a minha vida Possa te ajudar A inspirar você Que é mãe Que está também Num relacionamento E saiu de um relacionamento E não sabe como superar isso Só uma coisa eu te falo Não existe mais nada importante Pra você entender E se superar de uma coisa É colocar na sua cabeça Que os seus filhos São maiores que qualquer problema É deles que Eles dependem totalmente de você Então se você cair Eles vão cair Então você tem que buscar Forças de onde você não encontrar Eu falo assim que A gente tem que ser a mulher maravilha Mesmo a gente não querendo ser Então tipo Você tem que procurar Forças de onde você Não sabe achar O que você não sabe fazer Não sabe Cara Eu não tenho como explicar isso pra vocês E é isso que me faz Estar forte Com um sorriso no rosto Posso estar moída por dentro Quebrada totalmente Mas por fora O meu viver Tem que ser voltado a isso Voltado pra eles A minha mãe com meu pai Me deu uma força assim Nossa Sobrenatural Não fosse eles Eu nem sei o que seria de mim Eu sou grata a Deus Pela vida deles Na minha mãe com meu pai Sou grata a Deus Pela vida dos meus filhos E meu O meu problema É isso daqui É isso daqui Criar três filhos Sozinha Sem ajuda É educação É difícil É muito difícil Mas o meu problema É tão pequenininho Perto do problema Perto do problema De várias pessoas E é isso que me dá força É isso que me faz entender Que eu não tenho que entrar Numa depressão E é isso que você tem que pensar Também Tá bom Então era isso que eu queria contar Pra vocês É falar um pouquinho de mim Nesse vídeo Tá bom Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E acione o sininho Pra ficar por dentro de tudo Um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau